É moçada, hoje eu tô desmanchando, desamontando o motorzinho da minha mota O menino aqui sabe fazer mesmo É grato o seu dia a Jesus Essa é em banhais? É A CIDADE NO BRASIL E eu com voz travada aqui, né? Caçan cheio Teve um amigo nosso lá no São Gil Que ficou vendo o outro mexer com a moto assim E se deu mal É o kit do Embanhar Isso tá prestando? Não tá nada não, né? Ah, tá É dar lá no bimbo, hein? Às vezes em quando ela canta Igual um carrinho Você tá doido? O que que é peça? Meu Deus do céu É o que é o que é o meu amor? É o que é o meu amor? Eu vou te dar o meu amor Eu vou te dar o meu amor Irê com o meu Senhor Pra onde eu estou Pra onde eu estou Pra onde eu estou Pra onde eu estou Esse botãozinho está o quê? Está com uns Uns oito anos que ele foi feito Está tocando demais, né? É Nossa Mas o uso muda demais A forma do uso Esse posto Alguém Andasse Gás, né? Gás mesmo E aí Gás mesmo que ele foi E aí E aí E aí E aí E aí